Olá, tudo bem? Aqui quem fala com você é o professor Matheus Oliveira, do Português Eficiente. Estamos agora na fase final da semana, redação nota máxima. Já vimos aqui o checklist, nós vamos passar de todo com você aqui no quadro. Já vimos o Canva método esfermo. E aí, hoje vamos finalizar com a conclusão. Se você está participando do grupo no WhatsApp, você já tem tudo isso aqui em mãos, né? Isso aqui não que é a folha de redação, eu quero mostrar para vocês que a redação ficou completinha aqui dentro do modelo aqui da FCC, 30 linhas. Ficou bonito, né? Ficou bonitinho. Então vamos lá, para finalizar a aula de hoje, sobre conclusão, vimos aí o checklist, deixa eu só alterar aqui. Ai, agora ficou bonito, hein? Vimos aí o checklist completo, como vocês podem acompanhar. E no quadro nós vimos que foram feitas todas as partes. Saber qual é a banca, estilo que foi pedido, o planejamento, saber qual é o tema, fazer a interpretação do tema, olha que a interpretação do tema, não está aparecendo muito bem, não. Mas interpretamos o tema completo, em partes, leitura do texto motivador a gente não teve, não teve. Tempestade de ideias nós fizemos, tese Batman, dois argumentos, um repertório para cada argumento. Escolhi de dois a três agentes? Não, nós vamos escolher de dois a três agentes. Agora, lembrando que, para conclusão, nós temos o apoio do Gomifes. Gomifes, que significa governo, ONGs, mídia, indivíduo, família, escola, sociedade. E, eu havia colocado mais um. Deixa eu ver... Agora, eu me perdi aqui. Escola aí. Vou achar, vou achar, vou achar. Demora não, demora não, demora não. Que eu vi que pode ser também. Especialista. Olha que interessante. Quando você não souber, assim, qual é a função que cabe a alguma questão, algum problema, você coloca especialistas. Vou até colocar aqui a escola, barra, es... não, barra não, essa vai ficar tudo em barra. Especialistas. Então, vamos agora completar para os agentes. Coloque de dois a três agentes. Eu vou escolher, então, o governo. É interessante para o nosso assunto, né? E, se quiser especificar, temos aí o Ministério... ...da Educação. Vamos colocar a escola... ...e também a sociedade. Três agentes excelentes. Três agentes excelentes. Ação. O governo, nós temos que colocar a ação do governo de pensar em medidas para melhorar a questão do ensino à distância. Nós dissemos isso ao longo do tempo, né? A escola, além de melhorar, ficar atenta a esses alunos que precisam dessa acessibilidade, ficar atenta a esse novo jeito que foi colocado em tempos de pandemia. E, quando a pandemia acabar, pegar o que for bom, né? E a sociedade conseguir compreender melhor a questão do ensino à distância, da educação à distância. Então, vamos lá, governo. Então, vamos lá, governo. A escola, ficar atenta a um novo modo de ensino e atenta aos alunos também. E a sociedade precisa compreender melhor esse modo de ensino. Frase de fechamento não é obrigatório. Pode utilizar se você quiser. E vamos fazer o seguinte agora. Vou te mostrar aí a conclusão. O que é? Neste parágrafo da conclusão, não é lugar apenas para repetir o que foi dito ao longo do texto. Neste momento da redação, você precisa fazer um fechamento que acrescente algo ao texto. Atenção. Não coloque informações novas que não tenham relação alguma com o que foi dito. Caso eu queira desenvolver algum assunto, o local ideal é no desenvolvimento. É o que eu digo para vocês, né? Do telhado ao telhado, tem que cobrir tudo o que já foi dito. As paredes são o desenvolvimento. E a base é a introdução. O conteúdo principal de uma conclusão é o quê? Consiste em reforçar a tese. Aqui temos a introdução que fizemos na aula 1. Os desenvolvimentos que fizemos na aula 2. Enganho, desculpa. Aula 2, introdução. Aula 3, desenvolvimento. E agora nós vamos para a conclusão. Olha aqui, gente. Grava essa conclusão aqui para a sua vida. Olha que coisa mais linda. Começamos dessa forma. É o que nós falamos lá na tese. Dessa forma, os desafios e as divergências. Levantados em relação à educação, à distância, em tempos de pandemia. Aqui, gente, vai colocar na maioria das redações. Olha para você ver. Merece maior atenção por parte da sociedade que ainda não a compreende. Por isso, vírgula, escola e poder público podem unir forças no sentido de elucidar a questão. Ou melhor, elucidar as questões. Porque são mais de uma. Acessibilidade, acesso à internet, tudo. Olha que lindo. Tira uma foto dessa conclusão. Tatua ela no seu prato. Que coisa mais linda, gente. Isso aqui você vai usar em qualquer uma. Agora, outras formas para utilizar a conclusão. Em virtude dos fatos mencionados anteriormente, por isso tudo entende-se que, tendo em vista os aspectos observados, por todos esses aspectos, dessa forma percebe-se que, levando em consideração esses aspectos, continua. Aí tem, espera-se que, entende-se que, observa-se que, se necessário, coloque ao meio do seu texto e feche. Por isso, assim, portanto, dessa forma, deste modo, sendo assim. Então, pessoal, olha aqui. Fechamos a nossa redação. E toda essa redação aqui. Ah, será que vai caber numa folha? Redação? É o que eu provei para você. Olha aqui. Deixa eu tentar voltar aqui a câmera para mim. Olha se não está provado. Ainda não. Aí, olha aqui. Que coisa linda. Está todo esse texto aqui, ó. Todinho, todinho, todinho. Lindo. Maravilhoso. E é isso, pessoal. Olha. A aula de hoje sobre conclusão, aula mais curta, aula mais enxuta. Por quê? Amanhã, nós voltaremos. Farei uma revisão completa de toda a redação. Tá? E também, abertura do meu curso de redação, para você que quer aperfeiçoar melhor, para você que quer aprimorar mais sobre a redação. Então, desde o início, já deixei claro que a semana da redação teria muito conteúdo e também teria o meu curso no final. E você sabe que teve muito conteúdo. Se você falar que não, é porque você não assistiu as aulas e ainda tem a chance de assistir. Por quê? Daqui uma semana, as inscrições vão encerrar. Junto com o encerramento das inscrições, as aulas também saem do ar. Tá bom? Então, se você quiser aproveitar o momento, é agora. E até amanhã, com o próximo vídeo, com a oferta imperdível. Porque, como eu estou a primeira vez que eu lanço esse modelo de turma, teremos uma oferta exclusiva. inclusive, os cinco primeiros terão uma grande novidade, uma grande surpresa, quem forem os cinco primeiros a comprar o curso de redação do professor Matheus Oliveira. Então é isso. Forte abraço e até o próximo vídeo.